O Galaxy A55 vale mesmo a pena? O celular merece destaque no portfólio da Samsung, uma vez que ele foi pensado para atender aqueles consumidores que procuram por um modelo intermediário, mas aguentando bem as demandas do dia a dia. Afinal, na ficha técnica dele, há uma câmera de 50 megapixels, principal aqui na traseira, uma tela de Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e uma bateria de 5.000 mAh, o que faz durar bastante tempo. Olhando de fora, o Galaxy A55 já se destaca dos outros intermediários da Samsung por sua construção, que traz uma lateral de metal, dando um ar mais resistente ao aparelho, além da traseira de vidro. Ele tem uma tela de 6,6 polegadas Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização, um chamariz para quem gosta de jogar no celular. Ah, e ainda conta com Gorilla Glass Victus Plus para evitar arranhões na tela. O brilho é intenso e a resposta tátil do aparelho é bem satisfatória, bem ágil, o que oferece uma boa experiência na hora da jogatina. Nos componentes internos, o A55 traz o processador Exynos 1480 de fabricação própria da Samsung. Além disso, ele pode ser encontrado com 8 GB de memória RAM e modelos com 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Na prática, o desempenho do Galaxy A55 é muito bom, principalmente para você que gosta de jogar no celular. Como eu falei anteriormente, ele tem uma resposta tátil na tela muito boa, né? A taxa de 120 Hz de taxa de atualização é interessante para você que gosta de jogar. Eu testei. A eficiência energética dele também é muito boa, ou seja, a bateria não sai voando quando você está jogando o seu Free Fire, o seu asfalto, enfim, o que você gosta de jogar por aqui. E, além disso, ele também não esquenta. Então, você pode ficar tranquilo jogando no celular que não vai incomodar a sua mão. No máximo, um pezinho, porque ele é um pouquinho pesado e pode ser que dou o pulso. Mas, assim, é só isso. De resto, a experiência é muito satisfatória. A bateria repete o padrão do modelo da geração anterior, o Galaxy A54, trazendo 5.000 mAh e um carregador de 15 watts na caixa. Isso garante aos usuários mais exigentes até dois dias longe do adaptador, a depender do uso, mesmo que o carregamento não seja dos mais rápidos. Porém, se você tiver na sua casa um outro carregador mais rápido, sei lá, vai, que é de um celular mais antigo, enfim, ele é compatível com carregadores de até 25 watts. E aí, eu creio, né, tenho essa expertise pra lhe dizer que se você tiver o mais potente, ele vai carregar mais rápido. Na hora de tirar fotos, ele também brilha e entrega imagens nítidas, como aquelas cores mais vibrantes, comuns em smartphones da sul-coreana. O Galaxy A55 tem três lentes na traseira, sendo uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide e uma macro. Para suas selfies, ele reserva 32 megapixels. Vale ressaltar que o modelo também é capaz de filmar em 4K a 30 fps. E ainda conta com algumas ferramentas de edição de imagem, graças à parceria da Samsung com o Google. Mas antes do veredite, deixa eu já pedir aquele like esperto e pra você, depois de toda essa análise, mandar esse vídeo pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga que tá pensando em comprar um celular novo, mas ainda tá na dúvida de qual modelo escolher. Agora sim, vamos nessa. Mas e aí, o Galaxy A55 vale mesmo a pena? Olha, se você procura um celular intermediário com boas configurações e um bom design, pode colocar esse rapaz aqui na sua lista. Isso porque ele é um ótimo aparelho pra uso do dia a dia, pra jogos, tem uma resposta rápida, uma boa bateria, tira boas fotos. Ou seja, ele vai ser um grande companheiro pra você nas suas tarefas diárias. Além disso, como ele foi lançado esse ano, a Samsung dá até 4 anos de atualização de Android. Ele já vem com Android 14 de fábrica e você ainda tem mais 4 anos de atualização de sistema, mais 5 de segurança. Fora que ele tem a compatibilidade com o Circule pra pesquisar do Google, o que dá aí alguns indícios de que provavelmente, ou possivelmente no futuro, ele receba outras ferramentas, outros recursos do Galaxy A. Será, Samsung? Faz essa forcinha aí, mas é isso, galera. É ele, vale a pena. O Galaxy A55 veio com preço sugerido de R$ 2.999 pra versão de 128 GB e R$ 3.499 para o modelo de 256 GB. Mas já é possível encontrá-lo por valores mais atrativos. Se você se interessou por esse aparelho, mas tá procurando aí uma boa promoção, um bom desconto, então já entra logo no grupo do Achados do TB, que é o nosso grupo de ofertas. E você pode entrar tanto no WhatsApp, quanto no Telegram, que eu tenho certeza que se tiver um precinho muito bom, ele com certeza vai sair no nosso grupo de achados. O celular foi emprestado pela Samsung e deverá ser devolvido após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net barra ética.